Bom dia para você que está nos assistindo, gente. Olha só que maravilha, como eu amo calabresa. Eu gosto de uma calabresa frita, gosto de calabresa na pizza, eu gosto da calabresa aonde ela estiver dando sabor, um sabor de defumado, um sabor gostoso, de calabresa. Você está falando em calabresa, Delapinha? Mais uma vez, bom dia para você, vou fazer um prato com calabresa sim. Você já viu calabresa cremosa? Você vai conhecer hoje aqui no programa Forno e Fogão. Olha, eu estou tão feliz, gente. A gente chega nos lugares e as pessoas vêm conversar conosco, uns mais envergonhados, não precisa ter vergonha de falar com o Delapa não, me encontrar nos mercados da vida por aí, vem, vem falar comigo, que eu estou sempre feliz e pronto para te dar aquele abraço, aquele respeito do apresentador para o nosso telespectador. Tá bom? Tenha esse prazer aí. Pode vir falar comigo que a gente vai bater um longo papo. Beleza? Então, chega de lero, lero, Delapa. Começa a tal da receita. Anota aí a nossa receita de calabresa cremosa. Anota! Para a nossa calabresa cremosa, você vai precisar de duas calabresas em rodelas, três alhos ralados, uma cebola grande picada, um sachê de molho de tomate e cheiro verde a gosto. Para o creme, você vai precisar de três batatas médias cozidas, uma caixinha de creme de leite, uma xícara de leite, 100 gramas de mussarela em cubos, sal a gosto e mussarela ralada para polvilhar. Anotou os ingredientes? Gente, é um prato que você vai precisar utilizar um liquidificador, nós vamos bater o creme. É um prato muito interessante para quem quer fazer aí uma comida rápida, uma comida gostosa, que dá para servir com aquele arrozinho branco, dá para servir com uma deliciosa salada verde. E aqui é importante esse passo que eu vou te passar. A calabresa, gente, ela tem uma finura a ser trabalhada. Não pode ser pedaços muito grandes e também não pode ser pedaços muito finos. Tem que ser um corte médio e um corte uniforme. Você vai pegar a calabresa, não precisa tirar a pele, é uma pele comestiva, tem pessoas que gostam de tirar, não tem problema, eu acho que é mais trabalho. Se você tiver a preferência, não brinque, faça. E vai cortando aqui, vai tratando de ver a espessura, é muito importante isso nesse prato. E a produção já deixou uma panelinha de ferro para eu ir trabalhando ali já no fogo. Aqui, vamos ir mais rápido aqui. Quem tem a prática, vai fazendo com maior rapidez, né? Faca afiada. Inclusive, quero agradecer a minha produtora, que se preocupou e me deu de presente uma pedra para afiar a faca. Então, você pode observar que as facas aqui no estúdio estão trabalhando melhores. Olha a espessura aqui. Se você pegar outra, você vai ver que elas estão na mesma proporção, tá? E daqui, nós vamos juntar tudo. Vamos colocar aqui para a gente seguir. Mas, gente, nada melhor do que trabalhar com produtos qualificados, né gente? Você vai no mercado, você encontra produtos de qualidade para você poder trabalhar. Olha, panela quente aumenta o fogo, azeite de oliva. Um pouquinho aqui, dá uma untada na panela. E vamos já colocar a nossa calabresa. Olha só. Aqui, gente, não tem mistério. Eu vou dar uma mexida. E essa panela de ferro, gente, ela ajuda muito, que ela retenha um calor maravilhoso. E enquanto vai fritando aqui, eu quero lembrar você do nosso Instagram, Forno e Fogão SBTMS. Me acompanhe. Entra lá. Marca o prato que você... Fotografou um prato? Marca. Marca. A gente quer curtir e quer estar perto de você, justamente aí pelo Instagram, que é o nosso meio de comunicação aqui com o Forno e Fogão. Quer cozinhar comigo? Fala lá no Instagram. Juliana. O nome da nossa produtora é Juliana. Gostaria de cozinhar com o Delapa tal prato. Vai agendar. Você vai estar aqui comigo. Ou eu ir na sua casa, para a gente ver o que você faz de gostoso. Você que faz aquele lanche, está vendendo. A gente quer te mostrar. Eu quero te conhecer. Dado o recado. Agora, gente, outra parte. Vamos para a nossa cebola. Colocamos a cebola bem picadinha. Esse prato aqui, gente, é rápido. É que eu vou te explicando um passo a passo. Mas ele é muito saboroso. Você vai ver que qualidade desse creme que a gente vai preparar, você vai adorar. E agora, já vou colocar o alho. Colocamos o alho ralado. Gente, eu descobri que o alho ralado, eu particularmente, né? Falei, ah, eu vou ralar o alho. Em vez de estar em socador. E não é que ele fica muito saboroso, gente. Fácil de fazer a mistura. Olha aqui. Vou aumentar um pouquinho o fogo. Aqui, mexendo, quando der a transparência da cebola, você vê que vai cozinhando. Aquela brisa é algo fantástico, gente. É maravilhoso. Você tem aquela brisa fininha também, defumada. E você encontra com facilidade nos mercados. Você pode comprar. E aqui, para finalizar, você viu que rápido? Nós vamos colocar o molho de tomate. Compra uma caixinha de molho de tomate bom. Ou faça o molho de tomate você, na sua casa. Que fica muito gostoso. Aqui, ferveu. Vai mexendo. Olha só. Mexeu, misturou um pouco. Deixou ele dar uma reduzida. Para a finalização mesmo, nós vamos colocar um pouquinho de cheiro verde. Não vou mexer. Estou desligando a nossa panela. Acompanhamento, gente, para esse prato. Você vai ver quando ele ficar. Ele fica cremoso. Ele não fica firme na travessa. Acompanha arroz branco. Uma bela salada verde. Quer fazer com um acompanhamento? Uma massa. Você pode fazer uma massinha passada ao alho e óleo. Fica perfeito para você servir a família. Eu estou indo para os comerciais no próximo bloco. Vou montar, vou fazer ficar cremoso para você ver. Tá bom? Eu já volto. Não sai daí, não. Estamos de volta. Ligou esse televisor agora. Está atrasado para ver o forno e fogão. Mas não tem problema. Aqui no forno e fogão, a gente dá jeito e fala para você o que aconteceu. Olha só. Aqui nós fizemos a calabresa. Fritamos, colocamos a cebola. Colocamos o alho. Deixamos fritar bem. Dá aquele talento, aquele sabor chegando. Aí coloquei um sachê de molho de tomate. Aquele molho de tomate é bom. Mas se você fizer o molho de tomate em casa, melhor ainda. Fica bom. Coloquei salsinha ou cebolinha, como você quiser. Eu coloquei cebolinha. Pode utilizar os dois juntos ou cada um separado. Está pronto para você fazer o recheio do que eu vou preparar agora. Que agora eu dou cremosidade aqui, hein? Agora o negócio fica bom. Agora você vai ver. Vamos começar? Tem que bater. Olha só. Primeiro, sempre que for bater alguma coisa, começa pelos líquidos. Colocou o leite? Vamos colocar um pouco do queijo mussarela. Mussarela cortada em cupos, tá? Vamos cortar a batata cozida. Vamos colocar duas unidades. Eu quero uma consistência mais molhada, vou dizer assim, né? Se quiser colocar a terceira batata, fique à vontade. Eu quero um molho mais cremoso, não muito grosso. Agora, colocamos o creme de leite. Que delícia, hein? Creme de leite, não quer demais. Coloquei o creme de leite. Um pouquinho de sal. Lembrando que a nossa... Que a nossa mussarela já tem um pouco de sal. E venho pra cá pra bater. Venho pro meu liquidificador. Esse liquidificadorzinho, aguenta tranco, hein, gente? Esse aqui eu vou te falar. Você põe ele no mínimo, aquilo... Ele quer sair andando, eu vou te mostrar. Vamos bater? Vamos lá. Bateu bem. Ficou bom demais, hein, gente? Deixo a tampinha aqui. E já vou trazendo pra cá, porque... Já, já eu monto, gente. Tá bom, tá aquecido. Vou colocar aqui. Ô, maravilha! Que delícia, hein, gente? Olha. Vamos deixar por aqui. Vamos dar uma boa mexida. Quero aquecer meu... Meu creme aqui, ó. Olha essa cremosidade. Não coloquei sal, porque eu ainda coloco uns pedacinhos de mussarela em cubos. Pra ver se ela derrete aqui. Aqui tem duas formas de você fazer. Ou você leva ao forno, ou já serve ela cremosa. Pra isso, já aqui, já aquecendo. Vamos começar a montagem, então. Tudo colocado. A cama desse nosso... Dessa nossa delícia é a calabresa. Ah, já vou fazer. Mas essa panela é pesada, hein, gente? Essa panela, eu vou falar um negócio pra você. Pra alterofilista, pessoal que tá fazendo musculação, compra uma panela dessa e fica treinando em casa. Porque é pesado, meu Deus do céu. Você tá rindo aí em casa, né? Você tá rindo, mas tá bom. Não tem problema, não. Tô desligando aqui. Colocou toda. Você viu que dá certinho pra esse tipo de bandeja. Não vamos deixar desperdiçar nada. Tá tudo aqui, ó. Agora é o momento, gente. Que você vem... Olha, eu vou começar desse lado. Olha só. Olha. Olha isso aqui. Fala pra mim quem que não vai querer degustar um prato desse aqui. Conta pra mim. Olha isso. Não deixa escapar nada. Coloca tudo. Raspa. Aí, gente. Tá no jeito. Esconde essas calabresas aqui. E aí. Mussarela. Perdão. Parmesão. Eu não tô doido. Parmesãozinho. Bom. Tá aqui. Pode ser mussarela. Não tô doido nada. Mussarela também fica muito gostoso. Respeito muito o queijo mussarela. Que eu gosto. Aí, terminado aqui. Já vamos pro cheiro verde. Se você for levar ao forno. Tá? Eu não levo ao forno. Eu já gosto de servir assim. Aqui tá pronto. Você não põe o cheiro verde. Põe depois que sair do forno. Senão ele murcha todo. Não tem sentido. Tá no jeito aqui. Vou arrumar aqui, ó. Olha só. Que delícia. Que prato bonito. Além de bonito. Fácil de fazer. Tem uma cremosidade. E você vai se surpreender. Quando você colocar cigarrisca. A nossa receita. Que ela dá certinho. Preparei sem tá movimentando nada. Tá? Sem tá mudando nada. A receita que eu te dei. É a receita que você deve fazer. Tá bom? Agora, gente. Olha. Cremoso, hein? Vou comer sem arroz. Vem pra cá. Olha isso. Nossa. Casamento perfeito aqui. Pode fazer uma massinha. Colocar ela aqui pra servir junto. Pode. Vamos colocar aqui. Vou pôr um pouquinho só. Prato chique, né? Prato bonito. E agora eu vou utilizar um pouquinho. De salsinha picada. Pra embelezar meu prato. Tá pronto. Não põe em cima. Só nas laterais. Tá pronto. E já vou degustar. Não vou perder tempo, não. Me dão licença? Vou provar. Gente, olha a cremosidade disso. Fazia tempo que eu não dançava. Gente, tá maravilhoso. Pode preparar que a sua família vai gostar. Arrozinho branco. Ou passa uma massa no alho e óleo. E coloca ela do ladinho aqui. Um espaguete, um fettuccine. A massa que você quiser. E vai degustando a massinha com essa calabresa cremosa que é nota 10. Gente, tem mais receita por aí. Eu tô indo pros comerciais que eu preciso faturar. E já tô de volta. Não sai daí, não. Tem mais receita. Tchau. 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 Tchau.